Hello, G4! Tia Milena voltou e a gente vai continuar fazendo a unidade 7 e iniciar a unidade 8. Então aí, na página 34, a gente tem o nosso Let's Talk e tá falando sobre Body Care. Care é cuidado e Body é corpo. Então a gente vai falar sobre um pouco do cuidado do nosso corpo. A gente falou sobre rotina, né? Então em uma das rotinas é sobre eat, comer. E por acaso é a nossa unidade 8. A unidade 8 também vai falar sobre food, né? Sobre comidas. E aí no Body Care do nosso Let's Talk, a gente vai falar um pouquinho sobre esses alimentos que são essenciais para o nosso corpo se manter saudável, né? Então o Care aí é o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo. E aí a gente vê a imagem do menino bebendo o quê? Water, bebendo água. Então esse é um dos cuidados muito importantes que a gente tem que fazer. Principalmente nessa época do ano, porque é um inverno e a gente quase não bebe água. E aí a gente tem que beber bastante. E aí o nosso Let's Talk, então, vai falar sobre isso. A gente tem que beber por dia 2 litros de água. Então a gente tem que dividir isso em 24 horas, que é a quantidade de tempo que a gente tem em um dia. E beber 2 litros de água. Isso é muito importante, porque isso vai nos ajudar em funcionamento do nosso corpo e ele ficar cada vez saudável. Então a gente vai ter um cabelo mais bonito, uma pele hidratada, tanto do rosto quanto do nosso corpo, né? Então a água, ela ajuda em várias coisas do nosso corpo, além dos seus funcionamentos internos, né? E se vocês vão crescer, vão aprender melhor. E outra coisa que a gente pode usar para cuidar do nosso corpo é comendo frutas e verduras. Porque elas têm vitaminas e as vitaminas são importantíssimas para o nosso corpo. E de novo, as vitaminas vão deixar nossos cabelos mais fortes, mais bonitos, né? A nossa pele mais bonita, vai ajudar os nossos olhos, os nossos dentes, né? E além de prevenir a gente contra algumas doenças, porque ela vai trazer imunidade. O que é imunidade? Imunidade a gente vai ficar, ó, mais forte e a gente vai combater melhor as doenças que chegarem perto da gente. E é isso que a gente quer, a gente quer ficar, ó, ok, bem happy, bem feliz. Então a gente tem que beber bastante água, a gente tem que comer frutas e comer verduras, né? Isso é muito importante. Isso é o nosso body care. É o nosso cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo, né? Então finalizando aqui a unidade 7, para a gente iniciar o 8 e continuar falando sobre food, sobre comida, nós vamos fazer o exercício aí. Aí vocês vão ver aí várias das rotinas que a gente viu. Então tem o menino aí, eat apple, né? Tá comendo a maçã. Tem uma menina sleeping. Tem um menino, drink the juice, bebendo suco. E uma menina play the doctor, né? Brincando de médica. E aí vocês vão ligar, porque demos um zoom, a gente fez, né? Aumentou as imagens. E aí você vai ligar a imagem correta, né? Que deu aquele zoom, ficou maior. Então qual é a imagem correta? E vocês vão ligar aí. E aí a gente chega na unidade 8, como eu falei. Então, ó, time to eat, hora de comer. E aí a gente tem alguns alimentos. A gente tem a apple, que é a maçã. Nós temos o sanduíche, que é a sanduíche. Nós temos o orange juice, que é o suco de laranja. Nós temos o cake, que é bolo. Nós temos aí o milk, leite. E temos aí a banana. E as crianças estão sentadas na mesa e estão fazendo aí um snack, né? Um lanche, comendo aí essas food. E aí a gente vai pra página 36. Na página 36, a gente tem aí o que a tia Milena acabou de falar um pouquinho antes sobre os cuidados aí que a gente tem aí com a alimentação, né? E aí a gente vai ver os quatro alimentos que a gente tem aí. E aí a gente tem dois rostinhos. Um rostinho smile e um rostinho sad, triste. E aí a gente vai pintar esse rostinho de acordo com o que é realmente um alimento saudável, né? Tem um alimento aí, vou já falar, só tem um que não é saudável. Que a gente vai pintar o rostinho sede, né? Mas não quer dizer que a gente não pode comer. A gente não deve só comer ele, né? A gente tem que intercalar. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai olhar os alimentos e a gente vai pintar o rostinho happy quando o alimento é saudável. Ou sede quando o alimento não é saudável. A tia Milena já deu uma dica. Só tem um que não é saudável. E aí vocês vão descobrir aí qual é. Mas como eu disse, não quer dizer que a gente não pode comer esse alimento. A gente só tem que ter cuidado na quantidade que a gente come desse alimento. A gente também tem que comer esses outros três aí que são os alimentos saudáveis. E aí a gente finaliza aqui, essa semana. Semana que vem a gente continua aí na unidade de oito. Vamos descobrir um pouquinho mais sobre as foods, né? Sobre as comidas. E aí a gente se vê, então, semana que vem. Então, ó. Beijos e bye bye! Beijos e bye! Beijos e bye!